E o Anderson Silva fez a sua terceira luta de boxe profissional contra o Bruno Machado nesse dia 21 de maio, uma bela luta, foi uma linda apresentação do Anderson Silva surpreendendo mais uma vez a todos, ele que com mais de 40 anos vem se reinventando agora no boxe surpreendeu quando deu um knockdown no Bruno Machado, um knockdown muito bem aplicado ele que estava muito atento na luta, o Bruno Machado é um profissional em boxe, é um fenômeno do boxe e aí o Anderson Silva fez a diferença com a sua envergadura, é um momento do knockdown, um knockdown muito lindo o Anderson Silva é especialista na trocação, strike de alto nível, agora se reinventando no boxe e teve essa luta como empate, eu que imaginei que a vitória seria para o Anderson Silva